Você quer montar um time dos sonhos ou vencer na Weekend League? Então compre já suas coins na fifacoin.com O preço já é baixo e se você utilizar o meu cupom de desconto ELBA, o preço ainda fica menor Entrega rápida e disponível para todas as plataformas Acesse já, link na descrição E aí, moleque, é tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e vamos comigo para mais um vídeo, galera No vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês um vídeo mais do que interessante Porque uma coisa que vem acontecendo nessas últimas semanas está acendendo a galera do YouTube Que está me perguntando muito se temos algumas condições de termos o Brasileirão de volta Porque estão acontecendo alguns fatos que estão realmente apontando isso Então eu vou utilizar o vídeo de hoje para explicar tudo certinho para vocês Será que o Brasileirão virá no FIFA 18? Será que eles irão atualizar os jogadores brasileiros? Bom, por aí, de onde que a galera está tirando isso? É porque alguns jogadores que jogavam na Europa ou na Europa ou em qualquer outra liga do mundo Que a EA tinha o licenciamento desse jogador Que estão se transferindo para o Brasil e eles estão incluídos no jogo no Ultimate Team para ser mais específico Ou seja, vamos usar o exemplo do Gabriel Vou até mostrar aqui para vocês, até no meu game para mostrar isso para vocês Bom, o Gabriel está sim sendo incluído, pessoal, no jogo Olha, apesar dele estar jogando, ele estava jogando no Benfica Tinha o licenciamento dele, agora que ele veio para o Santos Ele não ficou genérico como a maioria das pessoas pensavam Eles incluíram sim uma carta do Gabriel pelo Santos, pessoal Ou seja, isso está fazendo a galera perguntar muito para mim Se outros jogadores também serão incluídos como o Gabriel Ou seja, outros jogadores que jogam no Campeonato Brasileiro Bom, galera, vamos dizer que isso é praticamente impossível Bom, não é só o Gabriel que está nessa situação Vou mostrar aqui alguns outros jogadores que também vem do Brasileirão Que na verdade estão gostando que jogam no Brasileirão Mas estão licenciados Por exemplo, o Paulo Miranda que também Que já jogou no São Paulo, estava jogando lá fora E veio para a equipe do Grêmio E também estar aqui aparecendo um licenciado, pessoal Bom, por que que isso acontece? É porque que a EA Sport já tinha a licença desses jogadores Ou seja, quando ele jogava lá fora A EA já tinha a licença deles, o direito de utilizar a imagem deles pelo FIFA Pro Então, independentemente de qual equipe que eles vão Eles têm o direito de utilizar a imagem desse jogador Ou seja, eles não fizeram nada mais apenas do que atualizar a liga que ele joga Mas o jogador continua licenciado Ou seja, isso mostra que não temos praticamente nenhuma chance De aparecer no Campeonato Brasileiro licenciado, pessoal Não só o Paulo Miranda tem, mas também tem um jogador de São Paulo aqui Que eu esqueci o nome dele, cara Deixa eu dar uma procurada Aqui tem esse Rodrigues aqui, pessoal Jogador de 58, que foi revelado pelo São Paulo E estava emprestado para um time da J-League Que retornou ao São Paulo e também tem a carta dele presente Então, tudo isso se deve a isso, pessoal Vocês estão vendo que até o preço dele está um pouco elevado Por ser do Campeonato Brasileiro Mas esses jogadores do Campeonato Brasileiro não são nem um pouco úteis Já que não temos nenhum outro jogador da liga brasileira Ou seja, não dá entrosamento com ninguém Mas eles incluíram, simplesmente só atualizaram a carta do jogador E botaram ele para a equipe que ele está atualmente jogando Então, não tem chance, pessoal, de termos o Campeonato Brasileiro ainda agora no FIFA 18 Pelo menos aí nos próximos anos, pessoal Bom, deixa eu dar uma olhada aqui Se eles estão já no time ou só no Ultimate Team mesmo Que isso eu ainda não conferi Se eles estão presentes no time ou estão só pelo Ultimate Team Bom, vamos selecionar aqui o Santos E também vou colocar o São Paulo Não, escolher o Grêmio, vai Vamos lá, vamos ver se esses dois jogadores estão presentes aqui Ou só lá no Ultimate Team mesmo, pessoal É, realmente, eles estão incluídos na equipe mesmo Ou seja, isso não vai acontecer, pessoal De eles incluírem ou se eles atualizarem o Campeonato Brasileiro Vocês podem ver que o Gabriel não está aqui Ou seja, eles só atualizaram a equipe que ele joga lá no Ultimate Team Ou seja, isso é outro fator que apontam que não terá time brasileiro nos próximos anos Outra coisa que aconteceu essa semana, pessoal É que a eSports chegou a um acordo com o Flamengo E aí a eSports será obrigada a dar 69 mil para o Flamengo É claro que envolvendo todos esses negócios de processo Então vocês ainda têm alguma dúvida Se algum dia teremos o Campeonato Brasileiro de volta? Bom, mano, realmente os fatores não apontam nada de positivo para nós, né? Não apontam nada a favor de que algum dia teremos esse campeonato retornando para o jogo, pessoal Na verdade, isso desses jogadores estarem aparecendo no Campeonato Brasileiro Foi mais isso que eu citei para vocês mesmo Então, o Campeonato Brasileiro está descartado pelo menos pelos próximos 5 anos, cara Eu me arrisco a dizer que pelos próximos 5 anos Não teremos o Campeonato Brasileiro, pelo menos por enquanto Bom, eu já fiz vídeo mais completo Esse aqui só foi para explicar o que esses jogadores estão fazendo no Campeonato Brasileiro Bom, então não esqueça de clicar aqui no card Ou então eu vou ter dois vídeos na tela final em que eu explico melhor essa situação Eu vou ficando por aqui, não esquece de deixar o seu like também De se inscrever no canal aqui embaixo Até a próxima E falou